A Rádio Gilão Tavira Para sintonizar, navegar Às da manhã de quarta-feira, um ótimo dia A continuação de um bom mês de junho Este que faz a transição verão para o verão Da primavera para o verão Mas é também este o dia da semana Em que temos a conversa achada com Vitorino Sousa Bom dia Olá Ana, bom dia Boa quarta-feira, ótimo dia Estamos aqui, estamos a terminar a primavera Ora bem Enfim, mas vamos aproveitar ao máximo ainda o que temos E desta feita queremos saber, Vitorino, a proposta que nos traz para hoje Para esta semana Esta para hoje eu trago aqui uma coisa que certamente vai Falar nela vai agradar aos ouvintes Principalmente os masculinos Porque eles prestam mais atenção a estas coisas do futebol E memórias Diz memórias e tal E isto tem a ver com os Magriços Quem são os Magriços? Os Magriços foi o nome ou o cognome que se deu à seleção de futebol de Portugal Que alcançou o terceiro lugar no Mundial de 1966 Foi um feito Exatamente E que ocorreu em Inglaterra O cognome os Magriços é baseado nos chamados doze de Inglaterra Que é uma coisa histórica É uma história Enfim É como a história do Pedro Inês Tem uma parte real e tem uma parte que é mais lendária Sim Mas que de qualquer das maneiras os doze de Inglaterra valoriza a conduta da honra E o comportamento de acordo com o ideal cavalheiresco praticado pelos cavaleiros da Idade Média Ao misto O exemplo mais evidente e que mortalizou esta história do comportamento da conduta da honra É o celebrismo de Dom Quixote de La Mancha do Miguel de Cervantes O Dom Quixote era completamente tarado E completamente fora do tempo era Andava à procura de Literalmente à procura de situações onde ele pudesse realmente salvar a honra E só se metia em sereiros Porque via tudo coisas onde não eram Daí o cérebro complexo de Dom Quixote Que é quando a gente vê coisas onde elas não estão Deformamos o que vemos Exatamente E então É certo que o Dom Quixote O livro fala, digamos Refere-se a um período medieval Portanto século XII, XIII Perdão No entanto ele foi escrito já no século XVII Em 1605 Portanto o Miguel de Cervantes recua no tempo E vai buscar Bom Esta seleção dos magriços Se as pessoas bem se lembram Enfim Grande parte da seleção Era Era A equipa do Benfica Que tinha ganho Uns 4 ou 5 anos antes Em 61 e 62 A Taça dos Campeões Europeus Que hoje cada vez é mais difícil a gente lá chegar Pois é Mas isso E havia Quem é que lá estava? O Mário Coluna O Eusébio O Zé Augusto O Zé Torres E o António Simões Alguns estão vivos Outros já não estão E tal E E era uma seleção Era uma seleção Era um selecionador Era um senhor chamado Manuel da Luz Afonso E o treinador Era um brasileiro chamado Otto Glória Boa memória Então Por carga de água É que eles foram Buscar os magriços Bom Primeiro Porque o campeonato Do mundo O campeonato Do mundo Era em Inglaterra E a história Dos doze De Inglaterra Não é preciso dizer mais nada Não é? E portanto Foram buscar E então Eu acho que era engraçado Não é? Já agora falaram um bocadinho Do que é que é isto Dos doze de Inglaterra Exato Para termos a percepção Ok Isto Atenção Convém referir Que isto Há uma parte que é verdade E há outra Que como acontece sempre Não é? Bom Então É um episódio Da bravura medieval Lusitana Atenção Não é? Porque nós éramos Sempre fomos gente De barba rija Terá acontecido No reinal Dom João I Lá vamos Ah está outra vez O Dom João I O pai do Infante do Henrique E que ocorreu Essa bravura Esse episódio Ocorreu Na corte Do Ricardo II De Inglaterra Então O que é que aconteceu O que é que está Na origem Desta coisa Desta ato De bravura Realmente uma coisa Extraordinária Eu tenho que me rir Porque isto é realmente Uma delícia A história começa Por contar Que doze damas inglesas Foram ofendidas Por doze nobres Também ingleses Que alegavam Que considerando O tipo de vida Que as ditas Damas levavam Ah Ou seja Já era aqui A má fama Não eram dignas Do nome de damas Que era Supostamente Suponha Um Enfim Por isso Bastante aflitas As doze damas Viram-se na necessidade De pedir ajuda A amigos E parentes Para as defender À força Da sua espada Porque naquela altura Era logo Era logo puxadas Porém Todos recusaram Essa ajuda E as meninas Ficaram A ver navios Como se viu Falei aqui Semana passada Como último recurso As damas Pediram ajuda Ao duque de Lancaster Provavelmente Este duque de Lancaster Era familiar Da Filipa De Lancaster Que veio a casar Com o Dom João I Que é a mãe Do infanto Henrique Do Dom de Marta Este senhor Duque de Lancaster Que conhecia muito bem Os portugueses Por ter combatido Em Portugal Contra os castelhanos Portanto Ele já tinha estado E a gente sabe Passámos a vida A porrada Com os castelhanos Indicou-lhes Às meninas Indicou-lhes Doze cavaleiros Lusitanos Capazes de lhes defender A honra Ofendida Embora as meninas Fossem Fossem em inglês Ah mas tinham que ficar A buscar Sim senhor Portanto a coisa Correu A notícia Correu E lá o senhor Duque Diz Não 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 Lá no país Nós estamos visitando Temos lá Aquilo lá Há uma gente Que aquilo é Estário para o fomeiro Bom Logo que tiveram Conhecimento Deste possível apoio Não é Cada uma das damas Agora repara nisto Cada uma das damas Escreveu A cada um Dos doze cavaleiros Portugueses E até ao próprio D. João I Portugal E junto com as cartas Chegou também O pedido Do Duque de Lancaster Tipo Cunha Sim 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 Já havia lá na altura Ora bem Mediante o escrito Nas cartas Ou seja A história Que as meninas contavam Toda a corte portuguesa Se sentiu ofendida Uma coisa Uma identificação E visto que o povo português Era um povo cavalheiro E defensor da honra Logo enviou Doze cavaleiros Para a Inglaterra Os ditos cus No entanto Houve aqui uma questão Que quase É que Onze deles Terão seguido por mar Que era a maneira Mais fácil Mais rápida De chegar lá acima Porém Houve um senhor Que se chamava Álvaro Gonçalves Cotinho Que tinha Era conhecido Como O Magriço Querendo demonstrar Mais valentia Era bom E muito bom Querendo demonstrar Mais valentia Decidiu seguir No seu cavalo Por terra Garantindo Que estaria presente No local E na data Lá em Inglaterra No dia e hora Que iam defender Na data em que iam defender A honra das meninas Muito bem Há claro Que os cusados Serão a dizer Que isto não era Não era uma batalha Não era como Mais tarde Os espadachins Que iam para o bosque Ao nascer do dia Não tem nada a ver com isto Era normalmente Um combate De cavaleiros Não é? Como a gente vê Com aquela lança Compreenda Acontece que Quando chegou o dia Do torneio Lá o torneio Portanto O magriço Que tinha ido a cavalo Não estava Não apareceu O gajo não estava lá Não é? E portanto Só havia Havia doze damas Para onze cavaleiros Portugueses Não podia ser Havia uma Coitadinho Que não tinha Não tinha defesa Então O Para Claro que os outros Onze cavaleiros Ficaram Lusitanos Corajíssimo Ficaram em desespero E E pronto E enfim Não havia outra maneira Se não começar o torneio Não é? Podia ser que entretanto Ele ficava para o último Podia ser que ele entretanto Aparecesse E foi exatamente isso Que aconteceu No último momento E para a alegria Dos companheiros O magriço Apareceu E o combate Foi travado Com glória Claro Só pedia Primeiro combateram A cavalo Com as tais Lanças E aquela coisa E depois A pé A piados E era Espadeirada Terminando A contenda Com a vitória Dos portugueses Que Assim recuperaram A honra E a nobreza Das damas Naturalmente A partir Daquele momento Ficaram conhecidos Como os doze De Inglaterra É daí que vem Os doze De Inglaterra E embora Só um É que fosse O magriço Pronto Todo o grupo Ficou Porque foi aquele Que chegou No momento Porque foi ele Que se destacou Não sei o que é Que ele fez Para o caminho Não faço a menor ideia Algum problema De trânsito Não sei Que honra E de que meninas É que ele Se entreteve A defender Durante o caminho Depois de terminadas As contendas Foram referidas Pelo Duque De Lencastro Foram recebidos Perdão Pelo Duque De Lencastro No seu palácio Que lhes ofereceu Muitas festas E honras Como prova De apreço E gratidão Deu uma grande Postança lá E aqui agora diz A base histórica Para esta narrativa lendária Está possivelmente No facto De alguns destes Cavaleiros Terem na sua Juventude Peregrinado Como cavaleiros Andantes pela Europa Lutando em diversos Conflitos Ou seja Naquela altura Ok Como hoje Os jogadores De futebol Vão jogar Para outros Clubes Da mesma forma Que o Duque Lencastro Veio a Portugal Ajudar a combater Os castelhanos Provavelmente Os cavaleiros Portugueses Também andavam Por aí Armados Sem Dom Quixote A defender a honra Das damas ofendidas A veracidade Desta história Semilendária Semifactual É duvidosa Embora tenha sido Referida por Luís de Camões No canto 1 e 6 De Os Lusíadas Portanto Ah já foi No canto 1 e no canto 6 Dos Lusíadas O Luís de Camões Faz referência A esta história Dos 12 de Inglaterra Que é uma história Muito engraçada Pois é E eu não sei Quem é que teve a ideia De associar De ir buscar Esta história Dos 12 de Inglaterra E os magrizes Quer dizer Quando se soube Que o Campeonato do Mundo De 66 Ia ocorrer em Inglaterra Era de mais uma vez Nós defendermos Diremos Pronto A representatividade Em E porque no fundo Também a equipa Era em Inglaterra Provavelmente Se o Campeonato do Mundo De 66 Fosse num outro país qualquer Onde nós não tivemos Nenhuma intervenção De honra De bravura E por o facto de serem 12 Também tem sido 12 cavaleiros E a equipa 11 Mais um Por aí Sim Pois Eu acho que aqui foi a questão De Inglaterra Sim Eu acho que Digo eu Não sei Sim Mas foi E no caso Iamos defender a honra De Portugal Ora bem Exatamente Mas só que No caso Os Magriche Foi tudo Foi tudo no avião Não houve um Foi Cicleta Pois Pois foi Pois foi Claro que a gente podia ficar aqui A brincar com isto Mas que Mas que é interessante Sim Juntar E bases Das nossas histórias Agora vai haver Agora vai haver Vai haver Uma competição Internacional Acho que é na Alemanha Não tenho a certeza Não ligo muito a isso Mas acho que é na Alemanha E portanto Que eu saiba A seleção portuguesa Não tem Não tem Não tem Nenhum Nenhum nome Não é? Aliás Eu acho que não houve Esta história dos Magriche No Campeonato do Mundo de 1966 O facto da seleção Ter um cognome É caso único Pois é Eu não me lembro De nos outros campeonatos do mundo E nos outros campeonatos Olha quando nós Quando nós fomos campeões da Europa Quer dizer Aquela malta não tinha A equipa portuguesa Não tinha nenhum 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 cognome Não é? Pois é E agora também parece que não tem Porque se calhar Como a Alemanha É um bocadinho mais longe Na idade média Para chegar lá E defender a honra De uma menina Era uma trabalheira Então não Se calhar Não vale a pena E portanto Enfim Estamos a brincar E estamos aqui A especular Acerca de um De um facto Semilendário Semifactual Eu não sei se há Se na Torre do Tombo Em Lisboa Estão guardadas as cartas Que as meninas escreveram Aos cavaleiros Acho que era interessante E a cunha Do Doug Lancaster Não faço ideia nenhuma Mas era interessante Averiguar isso Mas não Não acredito Pois é Porque esta história Isso era mesmo Isso era mesmo A lenda Não é? Mas é engraçado E é motivo Para a gente Para a gente Se entreter E se divertir E termos assunto E termos assunto Em relação a isso Bem Relativamente ao que falou Da competição este ano Portanto temos o Euro 2024 24 e efetivamente Na Alemanha E arranca já 14 de Junho Portanto está quase aí A começar já Este verão Vai ser um verão De futebol Agora Como é Que nome é que a gente Daria? Qual que nome é que a gente Arranjaria? Para a nossa seleção Na Alemanha Na Alemanha Os Sigfrides Vamos lá Vamos lá Os Sigfrides Mas não sei Vamos lá ver O importante é que eles Façam boa figura Essa é que é Vamos ver Vamos ver É isso Vitorino Boa quarta-feira Para si também Para o ouvinte também E até para a semana Até para a semana Já para a semana Já vamos aí começar Com o cheirinho Dos santos populares O verão A chegar no seu melhor Então até lá Até lá Rádio Gelão da Vira Para o Mundo Através da emissão online Em RadioGelão.com A Onda do Algarve